Aqui estou eu. Obrigado, tá com Deus, obrigado pelos acessos aí de todos os sexos, todas as idades, todos os sexos. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus esteja com nós todos aí. Em 2015, na verdade, estamos já entrando, já é o penúltimo dia do último, o penúltimo mês, vamos entrar em dezembro agora. E desejo aí em 2015 para todos os que me assistem, que estão me vendo, que entrem com o pé direito, muita paz, muito amor, muito carinho, saúde, prosperidade para todos aí, tá certo? Um bom Natal e uma boa entrada de ano aí. E vamos aí para o Carnaval agora seguinte, não é? De 2015. E aqui eu vou mostrar aqui. Aqui estamos, são 11h25min. Olha lá, abrindo tudo. E a laje. E as canaletas e o vigamento que vai em cima. E o restante, o caminhão usinado, com a concreta usinado, vem encher a laje e as colunas tudo junto para travar. Fazer aí um travamento aí das colunas, dos vigamentos, das canaletas e da laje. Só uma concretada. Dê o seu sim e inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de nós. 13h30. Dê o seu sim e inscreva-se. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto